Olá gente, tudo bem? Prazer, quem tá falando aqui é Eduardo Ross, Anjos da Minha Vida Resgates, protetor dos animais. Eu acabei agora de resgatar esse Poodle, olha a situação que ele se encontra, esse Poodle estava em situação de maus tratos, acabei de fazer o resgate, ele está com sarna, estágio de grau avançado de sarna, tá vendo? Estão correndo o risco de ser atropelado, um estágio realmente bastante deplorável, ele deve ter aí por volta de uns 8 anos de idade, provavelmente, não sei, pelo que aparenta os dentes dele aí. E esse cachorro precisa de um tratamento emergencial e após o tratamento completo no veterinário, adoção. Então gente, eu vou custear todo esse tratamento, vou pagar todo o tratamento desse cachorro, dá uma filmadinha por favor aqui na comunidade onde ele foi resgatado, por favor, filma aqui embaixo, filma aqui pra cima por favor, cuidado aí, se não quiser aparecer. Ó, então essa aqui é a comunidade onde ele foi resgatado, eu vim efetuar esse resgate agora na parte da manhã e eu preciso realmente encaminhar ele pra tratamento, ele está com muita sarna, olha esse dado dele, gente, vou precisar da ajuda imediata de vocês, ok? Segura em pé o celular, se não ligar isso aí. Eu vou precisar da ajuda imediata de vocês. Então, por favor, os dados estão aí embaixo, vou encaminhar ele pro veterinário aí, pra ontem, pra que seja tratada essa sarna medicada com antibiótico, injeção e tudo mais. Por favor, gente, me ajudem, compartilhem esse vídeo, precisamos salvar esse animal, ok? Ele tá fraco, ele tá debilitado, é um poodle e eu conto com a ajuda de todos vocês. Obrigado. Gente, olha a situação aqui do local, tá vendo? É uma velhinha, é um local de pessoas trabalhadoras, honestas, batalhadoras, mais uma vez pra cima aqui, tá vendo? Num bairro aqui em São Mateus, mas o animalzinho está no estado deplorável, aqui tem muito cachorro abandonado, tem muito cachorro nas ruas aqui na comunidade, preciso do apoio de todos vocês. Conto com vocês, compartilhem, compartilhem e me ajudem, pelo amor de Deus, ok? Se não, vou ter que dar um tempo nos resgates, eu não aguento fazer tudo isso sozinho, não aguento que o céu tudo isso sozinho, preciso da ajuda de vocês, ok? Muito obrigado, um beijo muito grande.